Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Campina Grande! Esse é o nosso verdadeiro amor com você! Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Eu quero ouvir vocês Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Magníficos! A preferida do Brasil! Sem você eu não teria Vou de logo para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Campina Grande! Uma só voz Campina Grande! Eu quero ouvir vocês Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo no poder Só o tempo no poder Pra dizer A preferida do Brasil Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Enquanto a terra Cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Vai! Maninha Onde é que eu vou? Qual o caminho? Vem que pode! Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa falha Quero um verso nu Pra continuar A velha quer que o mundo morre E todo mundo voa Vem rasgando cola Vem dançando bala Queimando a fogueira E respirando gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Paraíso Os animais Correr atrás do seu amor Dança em juízo Vem contigo no jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver natural Correr atrás do seu amor Dança em juízo E ver contigo no jardim dos animais É mais Alô Barbário do transporte Pelo abraço A minha pousada capricha Vamos analisar a minha terra Aquele bem Por isso agora só me espara Quando você chega Minha noite acerta Eu sou Neto e Vara Posso ficar melhor eu sem enxergar Me ligando tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno Luz e o paraíso Com a tibra Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Paraíso Com o seu amor Com o seu amor Com o seu juízo Que vem contigo no jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Com o seu sorriso natural Com o seu amor Com o seu juízo Que vem contigo no jardim dos animais 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 Quase morri de tristeza Quase morri de tristeza, amor e paixão Telefone de tristeza Mais tarde ele voltou pra casa Telefone de tristeza Mais tarde ele voltou pra casa Chora minha safona vai Ele se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza Quase morri de tristeza, amor e paixão A dor de tristeza Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Bastido no meu coração Eita menino! Música Um barco no rio se empela Nos outros atrasa Vou passar o ferido na ponta da asa Telefone dizendo tia Passagem ele voltou pra casa Telefone dizendo tia Passagem ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Passagem ele voltou pra casa